Nós estávamos de plantão aqui na UOP Rondonópolis e avistamos essa estrada vermelha. E na fiscalização de rotina fizemos a abordagem. O motorista e o passageiro, ao serem interpelados sobre rota e motivo da viagem, apresentaram informações desconexas, o que gerou uma afundada suspeita. Nós fomos para o veículo e fomos fazer a fiscalização detalhada. Ao fazermos a fiscalização, verificamos, podemos constatar entorpecentes na lataria do veículo. Posteriormente, os entorpecentes ainda vão ser pesados. O motorista e o passageiro, que é o proprietário do veículo, vão ser conduzidos à possibilidade.